Este programa é patrocinado por Love Tales Randstad e Turismo de Portugal É um tecido tradicional que nos últimos anos se tornou sinónimo de criação e inovação Usado nas capas dos pastores o Borel reinventou-se e hoje é aplicado na área da moda e na decoração de interiores projetando nos quatro cantos do mundo a cultura da Serra da Estrela Neste verão a região foi afetada por grandes incêndios que consumiram cerca de 25% da área protegida apesar das marcas deixadas na paisagem o turismo procura agora reerguer-se tecendo o futuro com aquilo que de melhor este território continua a oferecer a natureza É por isso que esta semana tudo começa com a serenidade de um destino sustentável Não houve um impacto direto dos incêndios aqui nesta encosta ocidental da Serra Houve um impacto grande na percepção de segurança e agora precisamos transmitir a ideia de que a Serra da Estrela é um destino seguro e é um destino de turismo-natureza oferece paisagens fantásticas e portanto merece ser visitado Foi com a visão e persistência de Maria Manuel Silva e do marido que as casas da Lapa nasceram No alto de Lapa dos Dinheiros a poucos quilómetros de ceia formam um verdadeiro postal de montanha destinado ao turismo de natureza e de descanso Este é um hotel de baixo impacto é relativamente pequeno tem apenas 15 quartos a arquitetura teve em conta a aldeia a topografia do terreno nós privilegiámos o granito que é um material que resiste milénios e na decoração privilegiámos a madeira mais uma vez o borel e privilegiámos mobiliário clássico dos anos 50 de design português e dinamarquês e dessa forma também é um contributo para a sustentabilidade porque é um design intemporal e portanto acho que não vamos sentir necessidade de fazer grande remodelação ao nível do mobiliário nos próximos anos Entre o ar puro e os trilhos pedestres da Serra da Estrela este refúgio de luxo envolve-nos numa experiência sensorial e de relaxamento promovendo o regresso às origens e a preservação dos valores naturais e patrimoniais da região Cada vez mais o turista procura sustentabilidade e autenticidade As políticas ambientais que passam pela utilização de painéis solares vamos aliás no próximo ano triplicar o número de painéis solares passa pela separação criteriosa dos lixos compostagem e algo que nós estimamos muito é a utilização de produtos alimentares locais regionais enfim que tenham viajado poucos quilómetros para chegar até à mesa dos nossos hóspedes É a beleza natural e a biodiversidade única que impressionam quem sobe até à montanha mais alta de Portugal continental Entre os tesouros da fauna e flora descobrimos locais encantados que nos fazem acreditar que uma vida simples em harmonia com a natureza é uma fonte de felicidade No supé da serra na aldeia de Travancinha o Chão do Rio presta homenagem à cultura e paisagem pastorícia proporcionando uma experiência de alojamento sustentável O Chão do Rio é uma unidade de turismo rural que pretende ajudar as pessoas a reconectarem-se com a natureza tem a possibilidade de contactar com as pessoas que são de cá de respirar a cultura pastorícia porque lá está as ovelhas e o ambiente pastoril está aqui sempre presente logo a começar nos nossos telhados que no fundo são decorados com gestas que nós recolhemos e portanto também fazemos aí um trabalho de limpeza dos terrenos um aspecto importante na sustentabilidade e a horta fecha aqui um ciclo vem a pretexto de uma experiência turística de ajudar os pais a explicar às crianças que a alface não nasce no supermercado é um exemplo de economia circular as casas estão em cerca de metade da área a outra metade é o nosso espaço de reserva onde nós estamos a regenerar um bosque de uma floresta autóctono que efetivamente tem tido aqui alguns momentos críticos nós também fomos afetados pelos incêndios mas o que estamos neste momento a fazer é precisamente a recuperar e a adensar aquilo que é esse bosque de carvalhos que agora está em regeneração e isso é aquilo que nós procuramos fazer aqui no Chão do Rio é um turismo regenerativo e isso é oi 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 João, não sei se caibo em mim de tanta felicidade estar aqui neste mundo encantado das bonecas, que é este seu espaço. Muito obrigada por nos ter recebido. É um dos criadores mais sonantes a nível internacional, tem 37 anos de profissão e Portugal conhece-o pouco. Como é que tem sido este percurso que leva hoje o nome de Portugal e o seu nome, a sua marca, nos mercados mais glamourosos? Eu com 5 anos, eu nasci em 64, portanto nos anos 70, eu queria ser decorador. E realmente quando tive idade e estudos para entrar na escola de artes, eu entrei. Só que eu sou uma pessoa, sempre fui uma pessoa muito de trabalhos manuais, eu gosto muito de meter a mão na massa. O curso de decoração, aquilo era muita teoria, muita teoria. E eu comecei a ter contato com os alunos da parte textil e eu comecei a vê-los a trabalhar nos teares e a desenharem padrões para tecidos e a estampar. E eu disse, isto é o que eu gosto. Agora é assim, paralelamente a isto tudo, eu tinha a minha mãe que era modista. Portanto, eu cresci a ver a minha mãe a costurar em casa. E eu adorava. Eu um dia disse aos meus pais, eu vou à procura de uma loja, eu vou abrir uma loja minha. E os meus pais, deixa-o falar. Abri a loja e eu na primeira semana fiquei sem roupa na loja. E isto fez-me acreditar nesse projeto todo. Fiz uma etiqueta a dizer alta costura. Começou a apostar sem saber na sua própria marca. Sim, sem saber, ou sem saber propriamente o que era uma marca. Agora, sem dúvida, o meu grande salto internacional deu-se quando eu de repente sou convidado para fazer o Fashion Week de Monte Carlo. E foi um dos meus maiores sucessos. Eu fui o penúltimo designer a desfilar e eu, quando acabou o meu desfile, as pessoas começaram a invadir a passarela e os camarins a entrarem, a quererem a minha roupa, a verem a minha roupa, a perguntarem quem eu era, de onde é que eu vinha, de onde é que eu estava escondido. E ao fim de dois anos recebi um e-mail a convidarem-me para ser membro da Agent Couture Federation. E eu fiquei, nesse dia, super, super feliz porque era acreditar em todo um trabalho que eu tinha feito. E eu disse, isto valeu a pena. O João tem um toque muito seu, tem a sua imagem de marca. E eu tenho muita curiosidade em saber que líder está aqui no criador João Rolo. Eu não sou muito de liderar ou nunca me vejo como um líder. Mas, na realidade, o papel que eu acabo por desempenhar é de líder. Porque eu lidero uma marca, eu lidero uma equipa. Porque, no fundo, eu sou um diretor artístico da minha própria marca. Eu tenho que conhecer muito bem a cliente para perceber a personalidade dela. E depois eu vou tentar gerir esteticamente aquilo que a minha cliente tem na cabeça. O fazer roupa é muito mais do que isto que está aqui. Ó João, posso dizer que é o amor que tem a esta profissão que faz de si o que é? E eu acho que as minhas peças carregam uma energia muito grande, contagiosa de amor. E eu acho que é isso que eu quero transmitir com as minhas roupas. É que as pessoas olhem e consigam perceber isto é amor. João, muito, muito obrigada. Obrigado a ele. E obrigada por tudo o que faz em nome da alta costura em Portugal. Obrigado, é um gosto e um prazer. O termo nasceu nas redes sociais. E despertou a atenção para o designado Quiet Quitting, em português, demissão silenciosa. Trata-se de adotar uma postura de cumprimento apenas das tarefas inerentes à função, nem mais nem menos do que está definido no contrato e no horário estabelecido. Junta-se agora a um dos muitos movimentos recentes que despertaram a atenção das organizações. Mas afinal, o que mudou na nossa relação com o mundo do trabalho? Queremos ser trabalhadores, mas não queremos abdicar da nossa vida, enquanto pessoas, para sermos trabalhadores, não é? Basta daquela ideia de que o bom trabalhador é aquele que não tem horas para trabalhar, que está sempre disponível, que está sempre disponível para fazer mais umas horas. Talvez até os jovens venham ensinar às organizações, que é um princípio, é uma forma de estar diferente e, no fundo, também é uma forma de todos nós nos tornarmos mais eficazes, não é? O tempo que estamos a trabalhar, estamos a trabalhar. Na Convatec, empresa global de tecnologias e produtos médicos, há iniciativas para reter talento e promover a estabilidade da organização. Com mais de 200 colaboradores em Portugal, a empresa acredita numa cultura de reconhecimento, com espaço para a progressão de carreira e aposta no trabalho flexível e híbrido. O nosso sistema de avaliação de desempenho é um sistema bastante completo, que permite às pessoas terem ferramentas para receberem feedback dos colaboradores, um feedback 360, comprometerem-se com metas e objetivos para o seu desenvolvimento e também metas para a sua formação. A Convatec proativamente compra estudos que nos permitam ver se estamos atualizados face ao mercado e estar atualizados significa ter pacotes salariais e benefícios competitivos. As pessoas não querem sentir que estão a ser pagas para fazer X e que fazem X. As pessoas querem sentir que estão a ser pagas de forma competitiva e bem pagas para a sua tarefa. E é nesse sentido que nós conseguimos aí o comprometimento das pessoas. Também a Aliança Portugal está atenta aos novos movimentos e acredita que a estabilidade da organização passa por ser impulsionadora do sucesso e do bem-estar das pessoas. É por isso que aposta, por exemplo, num programa de liderança empática, que permite criar relações mais próximas e gerar um bom ambiente de trabalho, uma das muitas iniciativas desta empresa. Temos vindo a desenvolver um plano estratégico de desenvolvimento das nossas pessoas, muito centrado num diagnóstico que fizemos ao longo do último ano e relacionado com aquilo que precisamos de ter no futuro. E percebemos que temos algumas competências que temos de desenvolver. Eu sinto que em termos de futuro este quiet quitting obviamente permanecerá como já permanecia na nossa organização, vai perder com certeza alguma visibilidade, porque isto é um movimento também muito impulsionado pela visibilidade das redes sociais. Agora há uma coisa sem dúvida que não vai perder visibilidade, que é esta preocupação que hoje em dia as pessoas têm com a sua saúde, com a sua segurança e com a necessidade de dedicarem mais tempo à sua vida pessoal. O tempo é de mudança no mundo do trabalho com a chegada de novos conceitos que desafiam a estabilidade das pessoas e das organizações. Movimentos como o quiet quitting ou demissão silenciosa começam a surgir na cultura organizacional e é preciso que as empresas estejam preparadas para reagir, motivando e envolvendo os colaboradores. Os temas que preocupam os setores de recursos humanos estão também em debate no Empower Brands Channel no YouTube. Nós estamos de regresso na próxima semana. Vou contar consigo desse lado, como sempre e onde sempre tudo começa, aqui nas 5 Notícias. Este programa é patrocinado por Love Tales Randstad e Turismo de Portugal e Turismo de Portugal